Olá, Nossa Senhora, olhe aí, que lindo que carambulano, que pessoas todos, esses outros, que precisam colocar as suas obras de Nossa Senhora, que pessoas que recorreram para construir o seu mesmo santuário, para ajudar todas as obras sociais, e a nossa geração, meu Deus de mal, adoram as nossas bênçãos, para todos os outros, eu, que você deseja amar a carne, e isso, rejeitará a sua boa Maria, a irmã, que é a Maria, que é a direita, o mundo do Senhor, que é a secretaria, a sua obra, a arte de Jesus presente, a lei que nos guia, a sua corrente, a minha geração, e a minha vida, a agradecer, e a minha vida, e a minha vida, a minha cabeça, e a minha vida, e a minha vida, e a minha vida, a nossa, amor e a Deus, Study, e a minha vida, acel e a minha vida, Amém. 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 Amém.